Felca foi testar rapaz e o Ipink Davi não achou legal Faz 20 minutos que ele tá passando na cara e não tá natural Ele resolveu remover do roxinho porque tava fazendo mal Correu pro banheiro e abriu a torneira mas nada de ficar normal Felca com água não sai, Felca com água não sai Você vai ser assim pra sempre, se anima porque tu tá lindo demais Felca com água não sai, Felca com água não sai Você vai ser assim pra sempre, se anima porque tu tá lindo demais